Família. Uma palavra que deveria ser sinônimo de apoio e amor, mas para uma jovem grávida, é sinônimo de desespero e abandono. Expulsa de casa pela madrasta e traída pelo silêncio conivente do pai, ela se viu nas ruas, lutando para sobreviver nesse mundo implacável. Mas ela não se rendeu ao desespero, e com muita determinação conseguiu se reerguer e conquistar seu lar. Agora, após meses de harmonia, ela recebe uma visita bastante inesperada. Eu tenho 22 anos, e dei à luz a um lindo menino há um ano. Ele é a luz da minha vida, e eu faria qualquer coisa por ele, mas minha gravidez não foi fácil. Assim que o pai do meu bebê soube que eu estava grávida, ele me deixou. E como eu estava morando com ele em seu apartamento, tive que sair o mais rápido possível. Minha mãe faleceu alguns anos atrás, então fui morar com meu pai por um tempo. Ele realmente ficou feliz em me aceitar. Ele sempre quis netos, e como sou sua única filha do casamento com minha mãe, sou sua primeira chance real disso. O problema não era com meu pai, como eu disse, ele estava muito feliz em me ter morando com ele, mas era com sua esposa que tinha problemas. Meu pai começou a namorar Clara, que tem 37 anos, apenas alguns meses depois que minha mãe morreu. Isso tem sido um ponto real de discórdia entre nós. Eu suspeito que meu pai estava traindo minha mãe antes dela morrer, no entanto, não trouxe isso à tona porque não quero causar mais problemas na minha vida. Ele é o único parente que me resta, e eu não queria começar uma briga, especialmente não com a Clara por perto, sussurrando no ouvido dele. Meu pai e Clara se casaram alguns meses antes de eu engravidar, então eu estava receosa em morar com eles porque Clara e eu nunca nos demos bem. Ela sempre me odiou porque me pareço muito com minha mãe, e acho que há algum tipo de ciúme, como se ela nunca estivesse à altura da primeira esposa. Tentei falar com meu pai sobre isso, mas ele nunca foi receptivo e só me ignorava. Eu me sentia muito sozinha, e Clara não estava ajudando. Ela meio que causava pequenas brigas entre mim e meu pai. Ela reclamava para ele sobre mim deixando louça suja na pia, e dizendo a ele que eu deveria ajudar nas contas da casa. Eu dizia coisas sobre minha mãe de passagem, e de alguma forma elas sempre chegavam a ele com um significado completamente diferente do que eu realmente queria dizer. Isso só causava tensão em casa entre nós três, e não era como se ela estivesse fazendo isso abertamente, então não havia realmente nada para culpá-la. Queria conversar com meu pai sobre isso, mas sabia que eu pareceria louca. Ele é muito defensivo em relação ao relacionamento com ela, e acho que é porque ele sabe que eu sei que ele estava atraindo minha mãe. Tentei manter tudo dentro de mim só porque não queria me causar mais estresse do que o necessário. Obviamente apenas porque não seria bom para o bebê. Eu praticamente seria uma mãe solteira, então não queria alienar o único sistema de apoio que tinha. Consegui suportar a Clara na maior parte do tempo porque ela trabalha muitas horas, então eu não precisava vê-la com muita frequência. Normalmente, só tínhamos problemas nos finais de semana, porque estaríamos as duas trancadas juntas em casa, a menos que ela tivesse planos ou eu tivesse uma consulta médica ou algo assim. Meu pai não é uma pessoa confrontacional, então não foi de ajuda quando se tratou de nossas discussões. Ele costumava se isolar em sua caverna para evitar toda a tensão. Tudo meio que explodiu quando eu estava grávida de oito meses. Eu estava em grande parte de repouso por causa das complicações da gravidez, mas eu podia dar pequenos passeios pela casa ou até o banheiro. Vou admitir que provavelmente estava deixando uma bagunça por onde passava, porque não conseguia realmente pegar as coisas, e eu me cansava muito rapidamente. Praticamente qualquer atividade me mandaria para a cama, então estava dependendo muito do meu pai para cuidar das coisas para mim. Ele disse que realmente não se importava e acho que não se importava, mas sua ajuda realmente tirava tempo do relacionamento dele com a Clara. Acho que ela começou a se sentir um pouco negligenciada, porque começou a agir mal e gritar com meu pai quase todas as noites quando ele chegava do trabalho. Havia grandes discussões todas as noites, e eu podia ouvir do meu quarto e sempre eram sobre mim. Clara dizia que ele estava passando tempo demais comigo em vez de com o filho dela, meu meio irmão, que tinha apenas três anos na época. Isso foi a causa de outro problema que tínhamos visto. Meu pai obviamente não estava me cobrando aluguel ou qualquer coisa para ficar com ele, o que Clara também não gostou. Então ela decidiu que, enquanto eles estavam no trabalho, seria minha responsabilidade cuidar do meu irmão mais novo. Não tive problema com isso no começo, mas conforme minha gravidez avançava e descobríamos as complicações, simplesmente não estava mais à altura da tarefa. Toda a minha energia estava completamente esgotada, e não tinha energia de sobra. E ele é um garoto realmente, muito enérgico. Então, quando disse a Clara que não poderia mais cuidar mais dele, ela explodiu comigo. Ela me disse que eu estava me aproveitando, que estava me aproveitando da bondade do meu pai, e que estava tentando o afastar da nova família dele. Honestamente, não sabia o que dizer a isso porque era uma coisa muito ridícula de se dizer. Como se eu não pudesse mais contar com meu próprio pai só porque ele se casou novamente, e teve outro filho com alguém que não é minha mãe. Eu esperava que meu pai me defendesse, o que foi estúpido porque ele nunca falou contra a Clara por mim antes. Sei lá, eu meio que esperava que ele pelo menos me apoiasse quando ela estava atacando minha posição como sua filha. Mas ele apenas ficou lá parado e parecia meio irritado. Acabou se tornando meio que uma briga de gritos entre Clara e eu. E honestamente, eu estava muito cansada da maneira como ela vinha agindo que simplesmente abria as comportas e disse exatamente o que achava dela. Eu admito que as coisas que eu disse não foram exatamente gentis, e eu estava sendo desrespeitosa com o relacionamento dela com meu pai. Mas depois que eu disse o que tinha para dizer, ela surtou completamente e começou a gritar comigo, me mandando sair de sua casa. Eu esperava que meu pai interviesse novamente, idiotice da minha parte, mas ele nem sequer olhou para mim. Ele não disse uma palavra enquanto sua esposa me insultava aos berros. A princípio, achei que era uma piada, e não achei que nem mesmo Clara expulsaria uma mulher grávida de oito meses para as ruas. Mas ela disse, e falou sério, e eu tive que sair de lá. A primeira noite passei no meu carro. Felizmente, era verão na época, então não congelei até a morte. Mas passei a noite inteira soluçando e me perguntando o que eu faria. Tinha medo de que todo o estresse prejudicasse o bebê, e mal tinha dinheiro porque não conseguia trabalhar devido às complicações. Mandei uma mensagem para uma amiga advogada minha e contei a ela a situação exata. Ela me disse que legalmente eles não poderiam me expulsar de casa porque 50% pertencia à minha mãe, cujo nome ainda estava na escritura, e que como ela me deixou tudo, eu legalmente possuía metade da casa. Voltei no dia seguinte e contei a eles isso, mas Clara apenas riu de mim, e me disse que eu nunca teria dinheiro suficiente para levar a luz ao tribunal por isso, que mal tinha dinheiro suficiente para me alimentar. Olhei para meu pai, que estava se escondendo atrás dela, basicamente encolhido, mas novamente, ele simplesmente não queria me olhar nos olhos. Passei as próximas semanas no abrigo de mulheres da nossa cidade. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que precisaria usar um desses serviços, ou que meu pai permitiria que eu fosse colocada nas ruas, especialmente por sua esposa. Depois de algumas semanas realmente terríveis no abrigo, consegui entrar em contato com minha prima do lado da minha mãe. Éramos próximas quando mais jovens, e eu sabia que ela tinha um quarto sobrando. Eu não tinha realmente mantido contato com a família da minha mãe desde que ela faleceu. Não por causa de algo que fizeram de errado, apenas porque eu havia me mudado e basicamente casado, e era difícil conciliar tudo com o meu trabalho na época. Então, não tinha falado com nenhum deles há cerca de 3 anos, e eles ficaram chocados com o que aconteceu. Minha prima me convidou para ficar com ela imediatamente. Graças a Deus. E ela contou à mãe dela, minha tia, tudo o que aconteceu. Minha tia estava absolutamente furiosa com meu pai. Eles também foram muito prestativos durante as últimas semanas da minha gravidez. Eles ajudaram com as contas médicas, e meu tio se ofereceu para ir à casa do meu pai no meu lugar para pegar todas as coisas do bebê que deixei lá. Parecia surreal ter uma família que realmente se importava novamente, depois que meu pai praticamente me abandonou completamente. Eventualmente, dei à luz, e embora tenha sido realmente difícil dar à luz, meu filho nasceu perfeitamente saudável. Ele era absolutamente perfeito. Melhor do que eu poderia ter sonhado ou esperado, e a família da minha mãe foi absolutamente sensacional. Não teria conseguido sem eles. E acho que nem meu filho e nem eu teríamos sobrevivido sem toda a ajuda deles. Infelizmente, tive uma depressão pós-parto bastante grave por alguns meses depois de dar à luz, e lutei muito com alguns pensamentos realmente ruins. Se não fosse por eles, eu teria ficado na cama o dia todo, mas eles conseguiram me ajudar a sair da escuridão e começar a viver minha vida novamente com meu filho. Meu pai tentou entrar em contato comigo quando descobriu que eu estava em trabalho de parto e apareceu no hospital sem a Clara, mas eu recusei vê-lo. Ao longo do último ano, ele tentou várias vezes entrar em contato comigo e até mesmo implorou para que eu permitisse que lhe visse o neto. Ele até entrou em contato com os ex-sogros, a família da minha mãe, e implorou para que falassem comigo para vê-lo. Felizmente, todos estão muito zangados com ele, não apenas por permitir que a Clara me expulsasse, mas por seguir em frente tão rapidamente depois da minha mãe. Ele até apareceu na casa da minha prima, onde estou hospedada, e bateu na porta, implorando para que eu o perdoasse e fazendo um enorme escândalo. Eventualmente, abri a porta e disse a ele que não permitiria que ele visse meu filho, e que chamaria a polícia se ele não fosse embora imediatamente. Bem, ele não saiu, então acabei vendo ele ser escoltado para fora do gramado por dois policiais. Meu filho tem um ano agora e está prosperando. Minha tia administra uma creche em casa e cuida dele com desconto. Minha prima ainda está me deixando ficar com ela e se recusa a me cobrar aluguel. Assim que meu filho completou seis meses, comecei a procurar trabalho. Tive que sair da faculdade quando engravidei, então achei difícil encontrar um emprego bem remunerado no início. Eventualmente, encontrei dois empregos de meio período que pagam um pouco acima do salário mínimo. Minha prima também me paga para cuidar de sua filha nos fins de semana enquanto ela sai com o marido. Ainda não estou ganhando muito, mas estou indo muito melhor do que antes. Não vi meu pai desde que tive que chamar a polícia para ele, mas ele ainda está me mandando mensagens e me ligando quase diariamente, assim como a minha família, implorando de novo e de novo para permitir que ele visite meu filho. Comecei a me sentir culpada por cortá-lo tão completamente, não apenas por causa dele, mas por causa do meu filho. Como que meu ex não quer nada comigo nem com seu próprio filho, só há um avô disponível para meu filho. Sei lá, sinto como se não fosse justo tirar isso dele. Também me sinto mal pelo meu pai porque sei o quão manipuladora a Clara pode ser, e sei que não foi ideia dele me expulsar. Mas ao mesmo tempo, não consigo perdoá-lo por apenas ficar lá, permitindo que ela me expulsasse da casa que cresci, a casa que minha mãe viveu, a casa que tenho legalmente o direito. Falei com minha prima e minha tia teve alguns amigos e todos me disseram que eu tinha todo o direito de me recusar a vê-lo. Acho que levo mais a sério o conselho dos meus amigos sobre isso do que o da minha família, porque sei que o julgamento deles pode ser obscurecido pelo ressentimento que tem pelo meu pai. Estou tentando abordar isso do lugar mais neutro possível, apenas para que meu filho possa ter pelo menos um avô em sua vida, mas a raiva em mim pelo silêncio do meu pai, borbulha toda vez que eu sequer considero ligar para ele. Atualização Então, acontece que Clara tem um pouco de problema de gastos. Minha consciência culpada finalmente se apoderou de mim, e finalmente respondi às ligações telefônicas do meu pai. Eu estava planejando permitir que ele conhecesse meu filho de forma provisória, mas ele me interrompeu antes mesmo de eu terminar de falar. Aparentemente, a verdadeira razão pela qual ele tem me ligado é para pedir dinheiro, porque o vício em compras da Clara acabou com todas as suas economias e eles correm o risco de perder a casa. Eu estava principalmente confusa porque meus pais pagaram a hipoteca quando eu era muito jovem, mas aparentemente Clara convenceu meu pai a fazer uma nova hipoteca para financiar seus hábitos de consumo. Ela gastou todo aquele dinheiro e deixou de trabalhar, e meu pai foi recentemente demitido do emprego. Eles estão lutando agora para pagar as contas. E aparentemente Clara e meu pai estão passando fome para poder alimentar meu irmão. E o pouco dinheiro que eles têm está acabando muito rapidamente. Não sei realmente o que pensar. Acho que estou um pouco chocada. Enquanto estávamos no telefone, meu pai passou o tempo todo lamentando sua própria situação. Ele não me perguntou uma vez como eu estava e nem mesmo perguntou sobre meu filho. Eu estava sob a impressão de que o motivo pelo qual ele estava ligando era porque queria ver o neto, mas aparentemente não. Sinto pena de mim mesma, mas sinto mais pena do meu filho, que merece um avô que realmente queira vê-lo. Não um que os use como desculpa para implorar por dinheiro. De jeito nenhum que darei dinheiro a ele. Mesmo que Clara não estivesse na foto, ele não receberia um centavo meu. Ele ficou parado e permitiu que a esposa me expulsasse quando eu estava grávida de oito meses. Ele permitiu que eu ficasse sem teto, permitiu que eu dormisse no carro, permitiu que eu ficasse no abrigo, e agora, ele age como se eu lhe devesse alguma coisa. É ridículo. Novamente, falei com a família da minha mãe sobre isso, e desta vez estou disposta a seguir o conselho deles. No início, hesitei em ouvi-los apenas porque sei que eles já não gostam do meu pai, e que não tem como ser objetivos imparciais. Mas agora acho que eles estão justificados. Estou simplesmente tão indignada que meu pai arriscaria a casa onde cresci, a casa que ele escolheu com a mãe, e faria outra hipoteca apenas para agradar a sua pequena esposa troféu. Honestamente, parece uma traição, considerando tudo o que ele fez antes. Embora eu desaprovasse ele entrar em um relacionamento e se casar com Clara tão rapidamente após a morte de minha mãe, não pude culpá-lo completamente, porque não podemos controlar por quem nos apaixonamos. Mas agora ele consciente e voluntariamente desrespeitou a memória da minha mãe. O único que não merece essa situação é meu irmão mais novo. Nos aproximamos bastante durante minha gravidez, e tenho sentido falta dele desde que me expulsaram. Não é culpa dele ter essa mulher horrível como mãe. Mas, ainda assim, não é minha responsabilidade cuidar dele. Tenho minha própria família para cuidar agora, e bloqueei o número do meu pai. Estou esperando o poder superar tudo isso e aproveitar minha vida daqui para frente. Atualização 2 E aí, pessoal? Obrigado por todos os prêmios e mensagens gentis. Eles realmente me fizeram sorrir e só estou esperando atualizar tudo sobre a situação. Embora tenha bloqueado o número do meu pai, não bloqueei o da Clara, apenas porque nunca achei que ela entraria em contato comigo, nem em um milhão de anos. Eu tinha certeza de que, pelo que ela estava preocupada, eu nem existia mais. Mas aparentemente essa animosidade não existe quando ela precisa de dinheiro. Eu não tinha os números salvos no meu telefone, então não sabia como ignorar a ligação quando ela chegava. Atendi e foi como se manteiga não derretesse. Ela tem essa voz falsa de choro, e eu nem a reconheci no começo. Especialmente sem aquele tom desagradável que ela sempre usou comigo. Ela estava fingindo choramingar, soluçando, sobre como estava assustada, como estava preocupada com meu irmão, e o quão meu pai parecia estressado. E a única razão pela qual não desliguei assim que reconheci sua voz, foi que fiquei muito chocada que ela estava entrando em contato comigo. Eu sabia que a situação deles era desesperadora, mas acho que não entendi o quão séria era até ela engolir o orgulho e me ligar pessoalmente. Neste ponto, eu estava começando a me sentir um pouco culpada e senti que talvez devesse ajudá-los. Senti que deveria ser a pessoa maior, perdoar e esquecer, e resolver tudo. Mas assim que comecei a ter esses pensamentos, me lembrei da noite que passei sozinha no meu carro, assustada e chorando, esperando que meu pai me apoiasse no dia seguinte. Mas então, quando cheguei lá, ele ficou parado lá, olhos no chão, permitindo que ela gritasse comigo. Eu acredito que no começo ele estava me contatando com um desejo real de conhecer o neto. Mas acho que uma vez que os problemas financeiros começaram a aparecer, sua razão mudou para algo um pouco mais egoísta. Então, lá estava eu, ouvindo essa mulher berrar como uma banchi no meu ouvido, pensando em tudo o que ela me fez passar. Eu poderia ter perdido meu filho. Eu poderia ter sido roubada. Qualquer coisa poderia ter acontecido comigo nas ruas. E ela não teria se importado nem um pouco. Mas agora, assim que ela quem precisa de um pouco de ajuda, uma família deve cuidar uns dos outros, certo? Eu queria dizer tudo isso. Eu queria arrastá-la pelo telefone, mas não quero ser esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que pisa nos outros quando estão no chão. Esse é exatamente o tipo de pessoa que ela é. Na verdade, não quero tornar a situação atual mais difícil para ela do que precisa ser, só porque não quero me rebaixar ao nível dela. Então, enquanto não a ajudarei nem a meu pai, não vou chutá-la enquanto ela está caída. Então, simplesmente expliquei calmamente que não enviaria dinheiro a ela. E desliguei o telefone. Bem, então, cerca de cinco minutos depois, recebi quase trinta mensagens de texto dela, que variavam de tentativas de manipulação emocional a insultos diretos. Me peguei pensando se meu pai sabia que ela estava entrando em contato comigo. Mas percebi que estava me iludindo se pensasse que ele a impediria de ser tão ****. Então, simplesmente bloqueei o número dela e continuei meu dia. Atualização 3. Então, recentemente me mudei finalmente da casa da minha prima, e consegui economizar o suficiente para um depósito em uma casa. Não é uma casa grande, mas tem três quartos, e meu filho e eu usamos um. Dois dias atrás, ouvi uma batida na minha porta. O bebê estava dormindo e o barulho acordou, então já estava irritada. Mas quando abri a porta, fiquei ainda mais irritada. Lá estava meu pai, Clara, e meu irmão. Eles estavam lá, embrulhados contra a chuva com grandes malas. E eu pensei que estava alucinando devido à privação de sono ou algo assim, mas depois de algumas boas piscadas e um par de beliscões, eles realmente estavam lá. Agora, ouça, estava chovendo muito forte, e eu não ia deixar ninguém lá fora na chuva, e não importa o que tenham feito. Especialmente meu irmão, que completou quatro anos no mês passado e que não vejo há mais de um ano. Eu os convidei a entrar e tentei pelo menos ser uma anfitriã graciosa porque sei que estão prestes a me pedir para ficar aqui, e eu queria ao menos prepará-los antes de mandá-los embora. E parecia que meu pai já sabia qual seria a resposta. Ele ainda não consegue me olhar nos olhos e deixou Clara falar por ele, como de costume, é claro. Ela perguntou se poderiam ficar apenas por alguns dias até se reerguerem. Agora, sei que a casa foi retomada pelo banco, e sei que eles não têm dinheiro, nem família na região. Então eu sabia que a ideia deles se reerguerem tão rapidamente era absolutamente ridícula. Eu só deixei falar. Mas nada do que ela dissesse mudaria minha opinião, e eu não quero vingança e não desejo nada de ruim para eles, mas eu estaria louca se fosse ceder minha casa para ajudá-los. Quando ela terminou de falar, ficou muito quieta por um tempo. Acho que ambos estavam tentando ficar calados, porque sabiam que se falasse mais, provavelmente iria mal para eles. Mas enquanto estava quieto, comecei a olhar para meu irmão. Meu Deus, ele parecia absolutamente exausto. Ele tinha grandes olheiras sob os olhos e parecia que estava prestes a chorar. Meu coração absolutamente começou a se partir. Eu soube então que não poderia recusá-lo com boa consciência. Então, decidi que não me importo com o que meu pai ou Clara passam, mas não permitirei que um menininho fique sem casa se eu puder evitar. Eu os olhei nos olhos e disse claramente que não os ajudaria. Eu disse que eles não podem ficar aqui e nunca os perdoaria pelo que fizeram. Eu disse, no entanto, que tiveram sorte de eu sequer tê-los deixado entrar. Eu disse que, assim que terminassem suas bebidas, esperaria que saíssem imediatamente. E eu disse que lhes daria o número do abrigo de mulheres onde tive que ficar quando me expulsaram, e que Clara poderia ficar lá. Eu disse ao meu pai que ele poderia dormir no carro assim como eu tive que fazer. Eu disse a eles que a única ajuda que receberiam de mim, seria uma oferta para cuidar do meu irmão até que tivessem outro lugar para morar. Eu disse a eles que permitir que seu filho pequeno perdesse sua casa e estabilidade, por causa de um vício em compras, era absolutamente repugnante. Clara surtou. Ela estava gritando comigo de novo, mas desta vez era na minha própria casa e eu não vou permitir. Enviei meu irmão para a sala de estar para brincar com meu filho e seus brinquedos enquanto dava a Clara uma verdadeira lição de moral. Disse a ela que era uma interesseira. Disse ao meu pai que ele era um homem patético, fraco, um capacho, e que ele havia desrespeitado minha mãe e a mim, ao permitir que essa criatura monstruosa, viu, fizesse com que ele perdesse tudo. Não gritei porque não queria que as crianças me ouvissem. Apenas disse Clara irracionalmente exatamente o que eles eram, que eram patéticos, idiotas, e pais terríveis sem senso de responsabilidade. Disse que minha oferta só seria dada uma vez, e que se escolhessem recusar, teriam que encontrar um jeito de mantê-lo aquecido durante o inverno sem uma casa ou emprego. Eu podia ver que Clara estava prestes a dizer não, que seu orgulho não a permitiria aceitar minha ajuda. Mas finalmente, pela primeira vez, meu pai interveio e me disse que aceitariam a oferta. Meu pai arrastou Clara para fora de casa e me disse que entregaria as coisas do meu irmão nos próximos dias. E bem, eles o fizeram. Meu pai deve ter falado com Clara porque, quando vieram entregar suas roupas e brinquedos, ela estava se comportando pela primeira vez. Fico feliz que ela não tenha feito um escândalo na frente das crianças. Não quero que meu filho tenha que ver tudo isso, e sei que não ajudaria a situação do meu irmão ver sua mãe histérica. Sinto que ele tem que lidar com muita instabilidade em sua curta vida devido aos pais, e bem, eu não vou contribuir para isso, se puder evitar. Agora sou uma mãe solteira com dois filhos para cuidar. Já faz cerca de uma semana desde que meu irmão veio morar aqui, e tem sido muito difícil. Estou exausta fisicamente e mentalmente. Duas crianças são muito mais exigentes do que uma só, e meu irmão tem muita energia o tempo todo. Felizmente, minha tia o aceitou como um dos alunos de sua creche, o que me permite ainda trabalhar. Honestamente, eu não poderia fazer isso sem ela, porque sem trabalhar, eu não poderia alimentar três bocas. Nenhuma das hostilidades que minha tia sente em relação ao meu pai foi traduzida em hostilidade em relação ao meu irmão, graças a Deus. Ela é uma boa mulher, e sei que ela não desejaria a falta de moradia para nenhuma criança. Ela já começou a gostar bastante do meu irmão no curto período em que o conheceu. Meu irmão tem alguns problemas de comportamento, e estou achando desafiador lidar com esses comportamentos, mas, honestamente, não posso culpá-lo por agir assim. Ele foi empurrado de um lado para o outro nos últimos meses, e nenhum de seus pais veio visitá-lo desde que ele está aqui. Tenho visto algumas melhorias, e embora seja difícil, prefiro isso do que tê-lo nas ruas, ou até mesmo em um abrigo. Uma coisa que vem me incomodando é que meu pai estava disposto a falar contra a Clara pelo bem-estar e felicidade de seu filho, mas não pelo meu. Sinto muita amargura dentro de mim toda vez que vejo meu irmão. E sei que meu pai falará para defendê-lo, mas não a mim. Mas tenho tentado muito para garantir que isso não transpareça em minha atitude. É difícil, mas estou tentando. Estou lutando, e farei o que for melhor para minha família. Eu falei com meu pai uma vez desde que ele deixou as coisas do meu irmão aqui, tendo desbloqueado seu número assim que chegamos a esse acordo. Ele perguntou como meu irmão estava se adaptando, se parecia feliz, mas não perguntou uma vez sobre mim ou meu filho. É exaustivo sentir essa decepção toda vez que ele me desaponta. Eu tento não sentir, mas toda vez que conversamos, ainda espero que meu pai esteja lá em algum lugar. Mas ele não está. E isso é apenas algo com o qual tenho que aprender a lidar. Atualização final Já se passaram alguns meses desde que meu irmão veio morar comigo, e nós nos estabelecemos em uma rotina bem agradável. Ele compartilha um quarto com meu filho e ambos vão para a casa da minha tia enquanto trabalho. Agora é verão, e minhas comunicações com meu pai têm sido escassas, para dizer o mínimo. Ele entrou em contato comigo talvez 5 vezes para verificar como meu irmão está, mas nunca me atualiza sobre como ele está se saindo com meu irmão a buscar por trabalho, ou onde ele tenha estado. Não ouvi nada de clara, e é angustiante ouvir meu irmão perguntando por ela menos e menos conforme o tempo passa, mas estou meio esperando que ele consiga apenas esquecê-la. Tenho a sensação de que nenhum deles voltará para buscá-lo tão cedo. Honestamente, fiz as pazes com a ideia, e foi muito difícil no começo. Acho que suaviza um pouco a dor do abandono do meu pai saber que não sou a única que foi abandonada, que teve um pai ausente. Mas ainda me sinto mal por meu irmão. Ele simplesmente não entende nada disso. Gostaria de agradecer a todos que mostraram tantas respostas nos posts e me deram conselhos legais ou apenas apoio geral. Vocês não têm ideia do quanto isso significa para mim. Bem, provavelmente isso vai terminar aqui sem mais atualizações, só porque quero focar no meu trabalho e na minha família. Mais uma vez, obrigado a todos que leram isso e acompanharam durante todo esse tempo difícil. Adeus. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Que tipo de pai permite que sua esposa expulse sua filha grávida de casa? O pai da autora é um covarde por permitir isso. Mandar a madrasta para um abrigo e o pai para o carro, assim como fizeram com ela, é apenas a justiça sendo servida. A autora fez exatamente o que deveria ser feito. O único que merecia sua compaixão é seu irmão, que é apenas uma criança e não tem culpa de nada. É triste que ele esteja crescendo sem os pais, mas ele ficará muito melhor assim. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí